Olá, boa tarde! Vocês já ouviram falar da Tatiana Belinck? Então, talvez agora vocês queiram até saber muito mais sobre ela. Ela é uma grande escritora brasileira e escreve muita literatura infantil, de qualidade também. Tradutora, então grandes histórias, grandes obras da literatura eslava, é ela que traduz para a língua portuguesa, comecem a observar. Mas a Tatiana Belinck escreveu essa história que está nesse singelo livrinho. Diz ela que ouvia do avô dela, que era lá do leste europeu. E essa história se chama O Grande Rabanete. Que delícia, rabanete! Aposto que vocês adoram rabanetes. Como não? Ah, eu gosto médio. Gosto médio. Mas rabanete é uma delícia! Ah, senhoras e senhores! Quem gosta ou quem não gosta, vamos ver o que vai acontecer depois de ouvir essa história. Que começa assim. Peraí. Olha só! Começa desse jeitinho. Desse jeitinho, desse jeitinho. Página por página. Para meus queridos leitores, um rabanete. Um rabanete muito especial, suculento, rosado, cheiroso, tirado agora da terra, um maravilhoso de um rabanete. Ai, ai! E a história começa assim. O vovô saiu para a horta e plantou um rabanete. Pensa que plantar rabanete é fácil, minha gente. Não é não, viu? Ai, que gente! Acha que tudo dá em mercado. Tá louco, viu? Ai, ai, ai! Ué! Onde foi parar? Nunca plantaram rabanete, não? Não? Ai, esses povos da cidade... Ah, tá aqui! Ah, vejam só, vejam só, vejam só. Venha cá, vovô. Venha plantar rabanetes. Porque me disseram... Olha só! O vovô que plantava rabanetes como ninguém. Venha cá, vovô. Esse vovô era muito chique. Venha, vire-se para cá, vovô. Toda vez que vovô ia para a horta, ele ficava lindo, maravilhosamente arrumado. Vovô, 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 vovô. Me diga lá, por que rabanetes? Ah, e como não poderiam ser os rabanetes? Os rabanetes são o alimento mais gostoso da face da terra. Sim, vovô. Então, vamos atrás da semente, porque não dá empacote nem bandejinha nos mercados. É claro que não dá. Então, vamos lá pegar uma semente. Olha, aqui está uma semente. Olha que linda semente. Aposto que vai ser um bom rabanete. E daí, o vovô foi lá na terra e plantou essa linda semente de rabanete. Ah, que capricho, hein, vovô? É, está vendo que o sol trabalha, irmão? Dá muito trabalho esses rabanetes, não dá? Ah, e agora será que vai crescer o rabanete? Ah, vamos esperar para ver, né? E o vovô garrou amor por aquela plantinha, porque ele era assim. Tudo que ele fazia era com muito amor. E o rabanete foi crescendo. Foi crescendo, vovô. Aquilo lá foi crescendo. Foi crescendo muito. Oh, cada vez crescendo mais, vovô. Eu sou curioso o rabanete. Ah, tenho que fazer um lindo rabanete, vovô. Faça. Ah, faça um lindo rabanete, vovô. Quer ajuda? Posso te ajudar? Claro, ajuda a ser muito bem-vindo. Ah, que rabanete. Não é qualquer rabanete, não é, vovô? Não. É um rabanete ao único. Sim. Ah, já pensou que delícia comer esse rabanete? Dá até dó. Dá até dó. E daí, aquele rabanete cresceu tanto. E daí? Teve um... Por dentro da terra, né? E por fora da terra. Olha que talo maravilhoso. Olha. Faz parte do rabanete este talo. Tem que ficar bem amarradinho. Que talo maravilhoso desse belíssimo rabanete. Ah, que... Tá quase... Não se julga o rabanete só pelo talo. Não, 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 não. Isso jamais. Como esse rabanete cresceu tanto? Sei, não. Será que você vai conseguir arrancar esse rabanete lá de dentro da terra? Nossa, não. Será que vou ter que chamar as escavadeiras da cidade? Tente, você primeiro. Você ainda tem muita força nesses braços. Vamos lá? Pegue no talo, vovô. Vamos, consegue? Pegue, pegue. Ai, está estralando as espinhas do vovô, mas eu não vou dizer nada. Ai, dá, chega pra... Chega. E o vovô, virado pra lá, ele puxou. Puxa que puxa. Puxa que puxa. Puxa que puxa. E ele não conseguiu. E caiu um tombo. Caiu um... Pobre vovô. Ele é um rabanete. Que rabanete é esse? Deve ser gigantesco. Vovô, vovô, vovô. Sei não, hein, vovô. Eu acho que vovô do céu. Ai, da terra. Onde estão todas essas coisaradas? Eu acho, vovô. Achei que você vai ter que chamar a vovó. Chama a vovó. Chama a vovó. Onde estará a vovó? Essa vovó. E a minha véia. Essa tua véia não para em casa, hein, vovô. Cadê essa vovó danada? Será que foi rezar de novo? Ah, vovózinha. Tudo bem, vovó? É, com dor nas costas, mas estou indo, né? Estou indo? Para onde que você está indo, fia? Para o cemitério? Para o rabanete. Para o cemitério? Não, né? Então eu vou dizer, vivo lá e a gente tem que ir de novo lá. Ah, então, o vovô, diga para ela que ela tem essa tarefa para ajudar. Ah, dica. Você não me ajuda a tirar esse rabanete? Mantei com tanto amor e agora para cá, você está fazendo isso com a gente? Reguei com tanto carinho e agora não me quer sair. Vamos tirar esse rabanete? E foi assim que o vovó... Você entende como o filho sai da mãe? Como o rabanete sai da terra? Você não sabe, caramba, você puxou com sopa forte e nem veio. Então, espera aí, o vovô segurou no talo do rabanete. A vovó segurou na cintura do vovô e vamos... Vai que agora dá, vai lá. Pega lá. E vocês ajudem, por favor, tá? Vamos lá. Puxa que puxa! Puxa que puxa! Puxa que puxa! Puxa que puxa! Puxa que... Caiu e a vovó se esfatelou também no chão. Ai, do chão. Pobre rabanete! Será que ele tinha chegado no Japão? Ai, e agora? O que vai ser, hein? Eu acho que vocês vão ter que chamar mais gente. Vovó, vai lá chamar uma neta sua, vai. Chama uma netinha. Vai lá, fia. E você? Chama mais um neta, uma neta. Faz, por favor, chama. Chama lá. Essas crianças, né? Será que subiram para o mundo? Chama aí a netaiada. Fala certo com o seu avô, rapaz. O respeito. Olá. Ah, nova geração. Vamos tratar bem dos mais velhos. Ah, vamos ajudar essa... Ah, esse cabelo que eu sempre quis fazer isso. Olha só. Pronto. Ó, vovô. Teu neto tá os pimpa, né? É um guri do bem, né? Deixa eu só tirar esse próximo. Tire, tire. Mas não tire toda a roupa. Vamos ver como é que tá, netinho. Mas que neta bonita que vocês têm, né? Lá estavam eles. Todos. Pode começar. Só, vovô, qual é a ideia que você tem para conseguir tirar esse rabanete? Vamos puxando com amor, né? Vai lá, vovô. Um. Para essa família maior, deve ter mais amor. Um pega na cintura do outro, para fazer uma fila. E daí você pega aqui, isso aqui, ó. Vai lá, vai lá. E vocês ajudem público, por favor. Puxa que puxa. Puxa que puxa. Puxa. Saiu o talo, mas não saiu o rabanete. E agora? Ah, vem cá. Vamos ter que dar um jeito. Vamos ter que... Amarra de novo. Tenta. Tem cola durepótese? Enquanto isso, a vovó, a netinha e o netinho, eles atoravam animais. E eles tinham muitos animais. E daí eles foram atrás dos cachorrinhos de estimação. Olha só. Um cachorrinho, outro cachorrinho. E olha só. Outro cachorrinho. Escolham. Cada um... Vamos lá buscar os cachorrinhos. Avisa. Ah, buscar os cachorrinhos. Venha não... Põe na cabeça e escolha. Aham. Aham. Venha cá. Vixe, agora pega o cachorrinho. Venha, cachorrinho. Tem que vir aqui, que nem cachorrinho. Andar aqui, nem cachorrinho. Ah. Põe na cabecinha. Não cabe na cabecinha dela, meu amor? Ah, é? É que parece, acho que talvez mais assim. Não sei. O que vocês acham? Olha lá. Será que agora dá chorada? Olha que veio. Veio ajudar a pegar o rabanete. Então, vamos organizar a fila. Então, vovô, vovó, netinho, netinho e atrás dos cachorrinhos. Vai lá, atrás dos cachorrinhos. Vamos organizar. E vocês, respeitável público, faz favor de ajudar no puxa que puxa. Porque eu quero ver na hora de comer rabanete. Você não vai trazer os cachorros para cavar aqui? Esses cachorros são da cidade. Acabaram de vir para a roça. Só sabe fazer xixi no tapetinho do mercado. Deus. É, crendios, pabe. Vamos lá. Vai lá. Vovô na vovó. Agora vai aí. E quem está atrás da vovó é a? Netinho. E atrás da netinha, o? Netinho. E atrás do netinho? A cachorrinha. Quantos cachorrinhos? Têm. Atenção. Um, dois, três. Já. Puxa que puxa. Puxa que puxa. Caíram todos. E não deu certo. Ai, ai, ai. Solta. E vai chegando o rabanete. E daí? Os cachorrinhos. Ai, judiação. E os cachorrinhos foram então chamar, sabe quem? Os gatinhos. Cada cachorro foi chamar um amigo gato. Vai lá. Não, você não. Um gato. Põe lá aqui. Põe no coração. Então, troca esse por esse. Deixa eu pegar uma coisa para o meu gato. Troia esse aqui para o teu gato. Vai lá buscar. Cadê? Vai lá buscar. Já deu. Três gatos. Quatro gatos. Vovó pega mais um gato. Ai, minha nossa. Escolhe bem os gatos. Tá aumentando. Vai, minha nossa. Vai, já terminar. Venham, venham, gatinhos. Venham. Rapidinho, gatinhos. Venham. Venham ajudar. Venham ajudar, gatinhos. Daí, gatos. Vai lá. Amarar aqui para mim. Ah, o gatinho aqui. Ah, e nada desse rabanete sai. Eu acho que está precisando até de mais gatos, sabia? Ah, aqui tem mais uma gatinha. É uma família imensa de gatos. Ah, aqui tem um gatão. Ah, e você que riu bastante, vai você também. Vai lá. Todos os gatinhos. Ah, que coisa mais preciosa. Vão lá, gatinhos. Vão lá. Venham todos mais para cá, que o rabanete vai caminhar. Venha. Façam a fila para cá dos gatinhos, por favor. Vem, cachorra. Vem, cachorra. Vem lá, cachorra. Vem lá. Vem, os gatinhos para cá. Vem. Cada mimí bonitinho. Venha, mimizinho. Venha, mimí. Venha aqui, mimizinha. Aqui, vira para cá. Venham. Olha só. Será que agora eles vão conseguir? Eu não sei se alguém começa a puxar esse negócio. Vovô, vovô, você que plantou. Você que começou essa história. Mas olha quantos estão lá para te ajudar. Né, vovô? Fale alguma coisa com esse teu marido. Dê. Se você não tirar essa paneta, você vai ficar bem caro. Tá? Vamos tentar, então. Vamos tentar. Atenção. Um pega na cintura do outro. E o público ajuda. Vai. Puxa aqui, puxa. Puxa aqui, puxa. 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 Não saiu, não saiu. Saiu só a semente. Saiu só a semente de novo. Vai, minha nossa. Ah, não ia haver outra solução. Senhoras e senhores, agora, sabe o que iria acontecer? Olha só. Quem, veja só quem está ali. Uma linda família de ratinhos. Ah, vamos lá. Vamos lá ajudar. Vai lá. Vai, 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 meio de ladinho. Ah, tá. Ó, uma ratinha vai ajudar. Vai lá, ratinha. Vai lá ajudar, ratinha. Você também. Ah, você também, ratinha. Coloque assim. Gente do céu, será que agora vai? Ah, que cabelo dessa rata. Tá louco? Vamos lá. Vai lá, vai lá. Ah, calma lá. Calma lá. Lá atrás. Ratalhada. Ah, olha aqui. Tem mais ratos. Tem mais ratos. Vamos lá, ratinhos. Um ratinho, outro ratinho. Vai aqui, você pega esse amarelo. Ai, ai, ai. Será que agora vamos conseguir? Atenção, atenção. Ai, venham todos mais para cá. Olha só, vovô, vovó, netinhos. Será que agora você... Beija, vovô. Olha para trás. Olha só. Olha, quando o vovô contar até três, os ratos fazem barulho de ratos, os gatos fazem barulho de gatos, os cachorros de cachorros e os seres humanos vão falar bem alto. Puxa que puxa, puxa que puxa e vamos ver se agora a gente consegue, ok? Atenção. Vai lá, vovô. Um, fala um, dois, três. Todos juntos. Cuidado para não rolar o penhasco. Vamos lá. Dois, três. Puxa que puxa. Puxa que puxa. Ah, palmas, palmas. Palmas, se fiquem nos lugares. Fiquem nos lugares. Olha só, vovô. Mostrem para todos. Vai dar para todo mundo comer. Amém. Olha só, vejam só. Olha só, vovô, vem e vovó, venham aqui ouvir o depoimento desse rato. Esses ratos. Não acredito aos ratos, porque até que os ratos não chegaram aqui para ajudar, não tinham conseguido arrancar o rabanete de lá. É verdade. É verdade. E essa? Obrigado, rato. Palmas para os ratos. 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 Para a netinha. Para o netinho. Para a vovó e o vovô. E para a narradora, a bela e formosa. E é assim que acontece a história do grande rabanete. Olha só, vocês pensam que essa história termina? Será que termina? É? Dizem que as histórias nunca terminam, mas essa por enquanto, no dia de hoje, está de bom tamanho, não é? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma